Fala galera, tudo bom com vocês? Comigo tudo tranquilo. Vamos por vídeo hoje? Vamos de Ed do Iron Maiden. Meio inusitado que geralmente a gente aqui no canal faz algum personagem de um anime ou de um filme ou de um desenho ou de uma série ou de um tokusato, mas hoje vamos de Ed do Iron Maiden. Por quê? Porque eu quis. Não, mentira galera, é porque geralmente os vídeos que eu posto aqui no canal são de trabalhos que eu pego por encomenda, entendeu? Então, como eu não tenho muito tempo pra fazer o que eu realmente quero fazer, que eu sempre tenho encomenda pra entregar, então eu resolvi filmar as encomendas e postar. Muitas eu nem posto, porque não dá nem tempo de filmar. Eu tenho tanta coisa pra fazer que normalmente, às vezes, o tempo não ajuda. Mas esse aqui é o Ed, eu resolvi filmar pra vocês. Esse Ed é um Ed bem específico, é um Ed do álbum Peace of Mind, de 1983, do Iron Maiden. De uma música também específica, né? Que não é a capa do álbum, mas é de uma música, né? Ele vai estar com o uniforme britânico aí, da capelaria britânica, da guerra de... Uma guerra de um combate, na verdade, que aconteceu em 1854. A guerra da Crimeia, né? Contra o exército russo, né? E mais uma vez aí, os russos estão incomodando novamente. Foi uma batalha bem sangrenta que teve lá na Crimeia. O exército britânico praticamente foi dizimado aí nessa batalha pelo exército russo, né? O exército britânico estava aí sob o comando do general Cárdenham, que deu origem ao casaco. Não, mentira, não sei se realmente foi isso, mas é parecido, é parecido. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, que eu já me perdi na minha cola. Eu fiz a cola pra falar e já me perdi na minha cola. Eu não vou editar, porque eu já tô cansado, já são três e pouco que eu manhã tô aqui editando esse vídeo aí, então vai assim mesmo, beleza? Outra coisa, a música, né? A música é tema desse ad aí, a música de Troopers, né? Desse álbum, Peace of Mind, de 1983. Já falei, não tô sendo repetido, mas tudo bem. Galera, o Ed, o Ed, pra quem é rockeiro aí conhece bem a banda Iron Maiden, pô, tem várias camisetas aí, vários acessórios aí com esse personagem, com esse mascote da banda. Ele foi criado ali por volta dos anos 80 pelo desenhista Derek Riggs, né? A princípio, o Iron Maiden, ele se apresentava com uma cabeça meio metálica, feita por um cenógrafo, pra botar no show deles, assim, uma cabeça meio nada a ver, uma cabeça com um resto de metal que o cara fez e colocava atrás do palco ali pra fazer, tipo uma decoracinha do show, né? Aí, lá por 1980, a galera falou que esse Derek, pô, Derek, seguinte, eu quero fazer um mascote aí, cara, nossa banda aí tá bombando e a gente quer ter um mascote aí pra chamar a atenção da galera. O cara, não, beleza, eu vou fazer um mascote pra eu não sou. Se baseou na cabeça metálica que tava lá e começou a ver umas fotos, assim, de guerra e umas fotos bem bonitas até, né? Com as pessoas queimadas, umas pessoas em estado de decompensão, achou muito melhor aquilo e resolveu fazer o Ed e ficou bem legal, né? Ficou bem legal com o personagem mesmo que ele viu pra ficar legal, né? E foi lançado o Ed, o Ed, o Ed The Heart, a cabeça do Ed, a tradução aí literal. O que mais colocando aqui, meu Deus do céu, eu tô com a minha letra pior que a do Faustino. No mais é isso, galera, não tem mais o que falar sobre o Ed, né? Todo mundo já conhece, todo mundo já sabe que tem personagem. Ele tá sendo todo feito em biscuit, tudo detalhado aí em biscuit. Depois da pintura, depois da escultura em si, né? Nesse momento aí eu tô colocando a mochilinha ali no vídeo, aquela mochilinha padrão, né? Da cavalaria batendo. Tem muita coisa aqui que eu não vou conseguir colocar no vídeo, porque senão fica muito grande. Eu sei que o vídeo é muito grande e a galera não assiste. Ou então fica pulando os vídeos que eu sei que você fica pulando os vídeos pra ver o resultado final. Então, eu dei uma bela resumida aí no vídeo. Quem assiste ou que gosta de ver o resultado, ok? Quem assiste pra poder aprender alguma coisa. Eu sou um péssimo professor. Eu não consigo tá ensinando como faz, como deixa de fazer. Eu acho que tem muita coisa aí de autoexplicativo. Quem quiser aprender ou tiver alguma dúvida, alguma coisa, então, mande um direct pra mim lá no Instagram. É arroba inteira onde é lá do planeta com dois Ks. Clica no K só já tem alguém. Então, eu vou fazer tudo aqui no K. Manda um direct lá. Pergunte aí. Alguma dica, alguma sugestão ali. Vem cá lá pra ajudar, beleza? Tem a galera que vê porque é conhecido meu e quer dar uma força pro canal. E tem a galera que caiu aí no vídeo do governo. Se você é um desses que caiu no vídeo de bobeira, amigo, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta alguma coisa. Ah, eu vim de bobeira. Comenta aí no vídeo aí. Eu vi um vídeo que caiu de bobeira aqui no meu filho. Beleza? Dá uma força pro canal aí pra eu tentar conseguir aí fazer o que eu quero realmente fazer. Pra eu poder ter tempo de fazer realmente os personagens que eu quero, que eu gosto. E não ficar filmando encomenda, beleza? Ah, semana que vem vai ter mais um vídeo aí de encomenda. Eu acho que vai ficar bacana. O personagem é bem legal. É o Venom do Spider-Man. Vai ser tipo um quadro em 3D assim no Venom. Ficou bem legal. Ficou bem bacana quando faz de acabamento lá no personagem. Depois eu vou sair na edição dele pra mostrar pra vocês. Beleza aí ó. A pintura não tem segredo, tá? A pintura é basicamente uma base preta. E depois com o Dry Brush a gente vai fazendo aí os detalhes da roupa aí. Da bota, da calça, do personagem, do LED. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. É simplesmente auto explicativo aí. Pra quem gosta, pra quem curte. Beleza? Depois vai ser feita a bandeirinha aí pra colocar na mão. Então a espada foi feita de... Sabe quando tocou com um bolo na padaria? Que vem aquela capinha de plástico em cima? Então a gente corta. Que é um plástico bem durinho. A gente corta. O bandeiro da espada aí fica bem durinho. Fica bem bacana. Tem um efeito bem legal na mão dele. Beleza? O mastro da bandeira ali foi feito com hachi. E sushi. Tem muitos deles guardados aqui em casa. Então eu sempre guardo pra fazer alguma coisa. Levando o detalhe final aí no... O olho do LED. Que é só uma... É muito difícil de fazer o olho do LED. Tem duas pintinhas brancas. É. Dry brush aí na espada de... Tinta dourada. Na... Na espada vai levar um dry brush de tinta prata. A bandeirinha agora tá sendo aí confeccionada. A bandeirinha foi bem simples de fazer. A gente pega o biscuit. Estica ele. Dá uma puxada nas bordas assim. Pra parecer que tá rasgado. Depois deixa secar meio dobrado. E o resultado final tá aí galera. O nosso edgy. Do head. Beleza? Grande abraço galera. Curtam o vídeo. Compartilhem. Não deixem de comentar aí que tá aí pela primeira vez. Comenta aí no vídeo. É a minha primeira vez. Tô gostando. Não tô gostando. Tô achando uma bust. Mas... Pelo menos comenta. Compartilha. E ajuda o canal. Beleza? Grande abraço galera. Fui! Tchau!